Oi, meus amores! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou a Isis Castro, do Coisa de Fotógrafa, e o Léo é meu sócio. Quer se apresentar? Fala aí. Sei lá. Já foi. Se você não tá inscrito aqui no canal, já aperta aqui, ó. Já se inscreve, beleza? Que é muito importante. A gente vai te ajudar a viver de fotografia. O que a gente vai falar desse vídeo hoje? Então, esse também é um vídeo pra falar de uma coisa que eu acho importante, que é o maior desafio de todo fotógrafo que quer crescer ou que tá crescendo. Como a gente lida com muitos fotógrafos, a gente tem a nossa empresa, e eu já toquei em diversos projetos, eu poderia falar que a dificuldade do fotógrafo é investir numa nova câmera, mudar o público, aumentar o preço, sei lá, o que for. Mas não é nada disso. A maior dificuldade, que eu tenho certeza absoluta, é simplesmente entender e agir de uma forma coerente com o crescimento. O que significa isso? Tem uma... Eu não lembro quem é. Se eu achar, o link vai atrás. É... Crescer dói. Uma coisa assim. Sei lá, um troço desse. O tema da parada é crescer dói. Vamos pegar aí... Uma pessoa que tá começando na fotografia. Cara, ela tem responsabilidades menores, compromissos em menor volume. Sim. Ela tem clientes que exigem menos. Várias coisas que estão num nível mais abaixo ali na parada. Eu não tô falando de preço, nada disso não, tá? Então, ela tem uma mentalidade voltada pra lidar com aquilo. Sim. Tá? Quando você tá crescendo, você tem que crescer junto na tua cabeça pra lidar com esses desafios. Então, por exemplo, cara, você tá crescendo, você aumentou seu preço, ou seja, seus clientes vão te cobrar mais. Cobrar mais no sentido de exigir mais. Exigir mais. Exigir mais. Exigir mais. Exigir mais. Exigir mais. Você tem um nome a zelar. Sim. Então, a margem de erro é cada vez menor. Sim. Você vai sentindo essas pressões. Mesmo que não tenha percebido, em algum momento você vai sentir. Cara, é igual você pega jogador de futebol, você pega no Neymar. Se o Neymar hoje tiver um escândalo bizarro. Sim. Olha o problema que dá. Repercussão, né? É muito grande. Agora, se ele fizer isso, quando ele ainda tá ali com 17, 18 anos. Sim. Que tava no Santos, garoto, hein. Cara, vai ter problema, vai, mas daqui a pouco nem esquece. É, e ali a gente tá falando de uma pessoa famosa, mas aqui daqui a pouco... Mas eu tô falando só da fama. Ele tem muita responsabilidade, ele tem patrocinador. Não, eu tô falando que na... Porque por causa do crescimento, ele ganhou mais por esse patrocinador. Deixa eu te explicar. Ele ganhou mais por esse patrocinador. O patrocinador exige mais dele, porque ele paga mais pra ele. Sim, sim. Entendeu? É nesse sentido. Sim, eu tô trazendo pra fotografia, que isso vai ser uma cobrança por parte do cliente e a responsabilidade que ele tem com o nome da empresa que ele tem. E a pessoa que naturalmente cresceu, ela tem responsabilidade de vida maior. Então, de repente, ela tá pagando um carro novo, tá pagando uma casa que ela comprou. Ou um equipamento. Ou, de repente, montou um estúdio. Você tem essas responsabilidades. Isso é igual a gente. A gente, quando é mais novo, tá morando na casa dos pais. Depois, se muda a morar sozinho, você começa a pagar as contas. É boleto, mano. Tem que pagar boleto. Tem que pagar os boletos. É que, assim, tem o fotógrafo pagador de boleto e tem o fotógrafo empresário. O fotógrafo pagador de boleto, ele até consegue manter a parada ali no início. Mas conforme as responsabilidades vão crescendo, ele tem que virar um fotógrafo empresário. Pagar as contas com contabilidade, mesmo. Contador, aquela coisa toda. Sim. No início do ano, que tem, achei assim o nome, imposto de renda, da empresa, pessoal, tudo isso. Tem que ter tudo certinho. O que significa isso? E outra, você tem que acompanhar, falando no aspecto de conhecimento, a tua evolução. Não adianta tu começar cobrando por uma festa infantil, dois mil, três mil. Daqui a cinco, seis anos, você tá cobrando dez e ter o mesmo conhecimento de antes. Sim. Entendeu? Então, o ponto é esse, cara, crescer dói, isso é fato. E a maior dificuldade, por quê? Você pode começar a crescer e aí você, de repente, tá chegando... A gente recebeu mensagem de algumas pessoas até falando, pô, eu vejo que vocês fazem muita coisa, vocês delegam, vocês têm equipe. Também tem isso, tem a questão de você entender o momento de, se não é necessário, como você tá fazendo, de contratar alguém pra trabalhar com você especificamente. Seja pra editar, seja pra ser assistente pessoal de lidar com e-mail, responsabilidade, entrega de trabalho, esse tipo de coisa, botar em correio, embalagem, essas coisas. Pra acompanhar o crescimento, você tem que evoluir tecnicamente, então, ou seja, o seu conhecimento tem que melhorar e a sua técnica tem que melhorar, tá? Sim. Você tem que colocar como técnica. Você tem que investir mais em você e na sua fotografia e você tem que se arriscar mais. Eu recebi esses dias, eu fiz aquele negocinho de perguntas lá no stories do Instagram, se você não segue, tá aí embaixo. Eu recebi alguém me perguntando assim, Isis, administrar uma empresa é difícil? Responde ontem até. Aí eu falei, difícil, na minha percepção, não é a melhor palavra. Eu acho que é desafiador e o desafio é grande, mas depende de como você encara isso. Tem gente que nasceu pra empreender, tem gente que nasceu pra ser o próprio chefe. Tipo eu, eu não trabalharia, nunca trabalhei numa outra empresa e eu nunca quis isso. Se eu deixasse as minhas duas empresas, o Brasil de fotógrafo e a minha como fotógrafa, quebrarem, eu vou vender brigadeiro, eu vou abrir uma padaria, eu vou fazer qualquer coisa, coisa, tá, eu vou abrir um estúdio, uma galeria de arte, eu vou fazer qualquer coisa criativa que seja minha. Então isso tá em mim. Talvez em algum momento da vida eu mude de ideia e você dê tudo pra ser CRT, mas nesse momento, tudo que eu quero é empreender e colocar as minhas ideias no ar e não depender de ter um chefe e que alguém fale por mim e tenha... Isso, defina os valores da minha empresa, enfim. Então, como eu tenho essa visão e como eu desejo isso, é um sonho, sempre foi, desde o começo eu encarei todas as dificuldades como parte do caminho e não como dificuldades. Então, se pra você qualquer empecilho, desde entender sobre investimento, fazer planilha de custo, lidar com pessoas, atender o cliente, montar o orçamento, editar, fotografar, ter que ir no correio, se todas essas funções parecem muito pra você e você não daria conta por gosto e por braço também, né? De você dar conta de fazer tudo, talvez a fotografia ou qualquer outro trabalho autônomo não seja a sua pegada, entendeu? Então, acho que isso também faz parte do crescimento da maneira como você... Tem muita gente, né? A gente via antigamente, agora até diminuiu um pouco, tipo, ganhe dinheiro com fotografia, compre uma câmera e tem gente que entra na fotografia vendo essa cilada. que compra uma fotografia e a partir de então você vai ganhar dinheiro, você vai ter cliente e tudo vai acontecer como um passo de mágica. E não é nem um pouco assim, você vai ter que estudar sobre marketing, vai ter que aprimorar a sua técnica. Então, esse é o crescimento que é necessário e que vai doer por ele ser necessário, obrigatório pra que você se mantenha no mercado. O crescer dói e ver como você vai encarar isso tudo. Todos esses processos, todas essas tarefas, pra mim é parte do caminho e pra você. Entendeu? Para pra refletir sobre isso. Bem filosófica. Sim, com certeza. Com certeza que você vê o livro. Então, o ponto aqui é, isso aqui é um conselho, uma mensagem, sei lá. Mas eu vejo muito como um conselho. Cara, não importa o nível que você tá hoje, se você tá começando, se você já começou há um tempo, se você já começou há muito tempo, se você tá pensando em desistir, mas se você tem esse objetivo de viver de fotografia, de ser reconhecido, de ser respeitado, de ganhar dinheiro com isso também, que eu acho justo, eu acho muito justo, tem mercado. Beleza, isso não se discute, tem mercado, tá crescendo, dá pra ganhar muito dinheiro, ter muito resultado, ter muito cliente. Beleza. Só que, pra você percorrer tudo isso, ou se manter, ou voltar e crescer, você tem que entender que dói, cara. Você vai ficar, então aquela coisa, você vai ficar alguns dias trancado em casa trabalhando, ou saindo o tempo inteiro de casa pra resolver a tendência de trabalho, ou pra realmente trabalhar. Você vai deixar de fazer alguma coisa, comprar alguma coisa em algum momento da tua vida pra investir em você ou na tua fotografia. Então, eu, por exemplo, eu cansei de deixar de comprar alguma, entre aspas, besteira, alguma coisa supérflua, pra comprar um treinamento, ir num evento, comprar livro, isso aqui que tá aqui, é a dor de crescer, porque ler é chato pra cacete. É chato, às vezes você tá com sono, eu falo nesse sentido. Às vezes você tá com sono, mas você não quer ler. Mas, de repente, você tem que fazer, ou tem que fazer um curso. Ou você precisa daquele conteúdo pra algo que você tem que fazer. Não é necessariamente ler, é ouvir. Então, assim... Até criar o hábito, né, de ler, de ouvir um podcast, de otimizar o seu tempo. É um tipo de coisa que eu recomendo e eu tenho certeza absoluta que, se você bota na tua cabeça que você não vai ser mais um fotógrafo pagador de boleto, que fica sempre andando conforme as coisas empurram, e você começa a agir e pensar dessa forma como um empresário, aí você fica um fotógrafo empresário, mesmo que você não seja ainda e tá tudo bem, que você começa a investir em você, começa a se arriscar, começa a dedicar mais tempo e não ficar só naquela coisa que a gente fala. Ah, não, me inspirou bastante. Beleza, o que você fez? O que você colocou em prática? Ah, ainda nada. Mas eu tô me planejando, eu fiz isso direto. Ah, eu comprei curso seu há três anos atrás, né? Teve um e-book que a gente... Tipo, não aplicou nada. Teve um e-book que a gente lançou, foi o de marketing de conteúdo, o link vai estar aqui. A gente explica como é que você usa marketing de conteúdo pra conquistar mais clientes e aumentar o poder da tua marca, né? Como fotógrafo. Aí tinha várias pessoas dando feedback, que adoraram e sei o que, aí a gente sempre pergunta, o que você aplicou, o que você teve de resultado real? Ah, ainda nada. Eu vi algumas pessoas falando isso, mas eu tô me planejando pra ir em breve. Aí eu, legal. Sim. Eu tenho certeza que... Se você cobrar essa pessoa daqui a dois meses... Não, 90% não vai fazer nada, vai ficar sempre isso. Tem uma frase que eu falei pra você, ou sei lá, ou você me falou, que... Cara, se você deixar pra começar amanhã, você nunca vai começar. Então, é aquela coisa, arrisca, investe, se dedica e... Saiba que faz parte. Faz parte. Acho que é isso também, né? Dói, é difícil, dói. Vai ter vários vídeos, você vai pensar em desistir e tá tudo bem. A gente também, às vezes, até aqui no Coisa de Fotógrafo, cara. Sim, sim. Eu fico pensando, eu brinco com ela, pô, a vontade de fazer um concurso, hein? Não é que a gente não gosta do nosso trabalho, é porque às vezes parece que é só mais fácil, mas aí você esquece que vão ter outras coisas. Sempre tem pró e contra, gente. Sempre, sempre, sempre. Foi o que eu tava falando no início. Se você optou por trabalhar com isso, cara, faz com gosto, porque pra trabalhar... Faz com gosto, faz direito. Faz com gosto, faz direito. Se você vai optar por ser autônomo, que tem muitos prós, mas tem muitos contras também, e é difícil pra caramba, porque é você e você, se você vai trabalhar infeliz nisso, sem ter resultado, sem conseguir colocar em prática, é melhor trabalhar com alguém que vai te dar as suas tarefas, que vai te cobrar as coisas, que vai ter o horário pra sair, a hora pra terminar, e o trabalho fica lá, você bate a porta na sexta, só volta na segunda. Vai ter um monte de direitos que, quando você é autônomo, você não tem se não pagar, por exemplo, no meio da vida, ou tiver tudo certinho. Se hoje a gente parar e perguntar pra todos os fotógrafos que acompanham a gente, em qualquer rede social, o que for, e-mail, o que é a maior dificuldade que te impede hoje de atingir o resultado que você quer ter, que você sonha? Vou supor que seja viver de fotografia. Cara, o que vai ter de maioria vai ser meu equipamento, os clientes que choram o preço, a minha cidade que tá lotada, o cliente. É tudo externo. Ou então, o caso do equipamento, que ou você compra, ou você para de chorar e trabalha pra ganhar mais dinheiro e comprar. Sim. Ou estuda pra extrair o máximo daqueles. Exato. É, no equipamento é, ou você compra, ou você trabalha com o que você tem e tem que trabalhar bem pra melhorar e comprar, ou você simplesmente extrai o melhor do seu equipamento. Beleza, mas esse aqui não é um ponto. O ponto é, tudo isso, cara, que as pessoas com certeza vão falar, então, assim, até a pergunta que eu faço agora, o que te impede hoje? É uma pergunta de verdade. Então escreve aí no comentário, sei lá, mas você tá vendo. O que te impede hoje de ter o resultado de chegar onde você quer, onde você sonha? O que te impede? Uma coisa só. Cara, a maioria vai responder isso. Não, mas aí vamos te ajudar. Quem pensou que o que te impede, ah, é que eu tenho outro trabalho, ah, é aquilo, isso, é aquilo. Aí é questão de planejamento. Exclui tudo. Se você até teve a resposta e agora vai mudar a sua resposta, escreve as duas. A minha primeira resposta e a minha segunda resposta agora com o que você falou. O que te impede em você, no seu conhecimento, na sua mentalidade e nas suas ações, que te impedem de crescer? Porque essa é a grande coisa. Se você reclama da sua cidade, dos clientes que não pagam, do sei lá o quê, qualquer coisa externa não tá no seu controle. Então você não pode mudar. Se você traz a responsabilidade pra você, você consegue tirar o melhor proveito dessas coisas externas, da situação que você tiver, você vai saber se virar. E você vai saber, exato. E aceitar que você vai ter que investir. E você vai trabalhar pra... Investir com o tempo e dinheiro. Algumas pessoas tem os dois, algumas pessoas tem um só. Um só. Mas é investir e com o tempo você vai ter os dois. Sim. Em vez de arriscar, se dedicar e aceitar que é assim. É isso aí. E se tiver que acabar, é isso. Então assim... E outra... Se você ficar sempre amanhã, amanhã, amanhã nunca chega. Não vai chegar. Se você ficar esperando o momento ideal, ele também não vai chegar. Porque sempre vai ter alguma coisa. A vida não vai esperar você ficar tudo certinho, um problema ser resolvido. O chocolizou a sua cidade evaporar. É. Pode sua câmera cair do céu. Você ganha a mão. Não vai adiantar você esperar o momento ideal que estão todos... Está tudo alinhado pra você começar. Não vai chegar a esse ponto. E muito menos... E o que você vai fazer é sempre jogar pra outra semana. E pra depois, e pra depois, e... E muito menos hoje, não dá pra ficar falando. Ah, mas eu não sei, não tenho conhecimento suficiente. Cara, tem o YouTube, tem uma porrada de cursos seus. Aham, tem muita coisa gratuita. Cara, tem tanta coisa aí. E é impressionante que a gente vê, ah, fiz maratona no seu canal. Se eu parar pra ver, quem fez maratona e aplicou, e quem fez maratona e assistiu, e... Beleza? Cara, tem muita gente com resultado quando colocou em prática. Todo vídeo tem algo que você pode mudar na sua empresa pra evoluir e pra facilitar essa parte do crescimento pra ser um pouco menos dolorido, se apanhar um pouco menos. Vou falar uma parada também, que muita gente ia ficar com medo de falar isso. Mas assim, não é um curso pago nosso ou o canal do YouTube que vai dizer se vai ter resultado ou não. Exatamente. Porque eu tô meio que desvendendo, mas eu tô vendendo também. Que é, cara, a gente tem muita gente que faz os cursos e não coloca em prática, não tem resultado. Era melhor não ter comprado. Melhor não ter comprado. Meio que jogou dinheiro fora, porque não assiste, assiste sem comprometimento, não coloca em prática e não tem resultado. Tem gente que compra, muita gente que compra realmente, a maioria que tem resultado, que aumenta 200%. Mas isso é porque a gente se fala assim também, ó, se você vai colocar em prática, o curso é pra você. Não, a gente tem muita consciência. Mas o ponto é, e tem gente que a gente, que vem, manda mensagem e que fala, pô, só assistindo seus cursos eu fiz isso, isso, aquilo. Exatamente. Aumentou o preço, fechou mais clientes, fechou festa, fechou isso, fechou aquilo. Então, ah, não tem dinheiro pra valorar seus cursos. Diz, cara, assiste o canal. Assiste o vídeo do canal, ganha dinheiro que eu trabalho. As primeiras dicas pra financiar a compra de algo maior e mais intenso e mais oportunidade. E aí você investe, ou compra, começa com os cursos de ticket menor, de valor menor, vai até a mentoria ou alguma coisa assim. Exato. Então é isso. Crescer dói, tem que arriscar, tem que investir, tem que se dedicar, tem que trabalhar, tem que parar de choro de qualquer coisa, porque é política, é minha câmera, é minha cidade, não sei o que, concorrente, cara, não. Parar de culpar qualquer coisa externa. Se eu botar a mão na massa, você vai ter resultado, eu garanto isso. Porque se eu não tivesse feito isso, se eu não tivesse colocado a mão na massa, hoje eu tava trabalhando na academia, de 6 da manhã às 11 da noite, ganhando pouco. Cara, tem um link aqui pra você fazer um download de conteúdo muito maneiro, vai ajudar vocês a fotografar de vocês. Vai aí e baixa, beleza? E não deixa de responder o que a gente tinha perguntado. Qual é a maior dificuldade que te impede de crescer hoje? Bota aí no comentário, beleza? É isso, se inscreve no canal e até a próxima. Coloca, pega esse conteúdo e internaliza e faz valer a pena. É, não fica só inspirado. Porque se não faz valer a pena, é chato pra cacete, eu valorizo muito o tempo. Tchau, tchau, gente.